E aí galera, estou aqui para fazer uma palavra para o pessoal que acessa o Facebook E eu queria dizer que esse é um tempo novo, é um tempo de a gente tratar Deus como Pai E não somente como Deus, e tratar Deus como um amigo bem presente Gostaria de ler um texto que está aqui em João capítulo 15, no versículo 13 vai dizer assim Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor do seu amigo Então eu queria deixar para você que está assistindo esse vídeo aí Que é um momento de adoração, um momento novo É um momento que a gente tem para adorar a Deus no espaço, aonde estiver Não somente na igreja, não somente dentro de quatro paredes Mas adorar a Deus na sua casa, com a sua família Esse é um tempo novo para você entender que Deus não quer te chamar somente de servo Não chamarei mais de servo, diz o Senhor, mas chamarei de amigo O amigo é aquele que está sempre presente, sempre perto E eu gostaria de convidá-la para adorar o Senhor junto comigo nessa canção que eu amo muito Que diz que quando me prosto diante do Senhor, adoro o Senhor, a sua glória começa a brilhar Não a glória do homem, mas a glória de Deus começa a brilhar Vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor nesse momento Aleluia Te adoramos, Senhor Queremos te exaltar nessa tarde, Senhor Aleluia Aleluia Com meu rosto ao chão Tua glória brilhar Com meu rosto ao chão Tua glória brilhar Aleluia Sou bem-vindo aos átrios do rei Eu fui conduzido em Tua presença Por Tua graça caminho em fé Mas em reverência a minha chego Com meu rosto ao chão Com meu rosto ao chão Tua glória brilhar Com meu rosto ao chão Tua glória brilhar Quem há no céu como Tu E na terra quem há no céu E na terra quem há no céu igual Grande és Altíssimo Deus Altíssimo Deus E na terra quem há no céu Tua glória brilhar Chamado, Senhor De servo, Senhor Vou entender Deus que tem um pai Que se quer chamar de amigo Aleluia Aleluia Deixa a Tua glória brilhar Tua glória Rei da glória Rei da glória Exaltado, Rei da glória Deixa a Tua glória brilhar Tua glória Tua glória Rei da glória Rei da glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória brilhar o meu rosto ao chão tua glória brilhar aleluia